Quais as raças que ainda faltavam nas terras da Big Mom? Finada Big Mom tinha um plano doido da cabeça de ter todas as raças juntas no seu país. Ideia de maluco da peste. No começo quando essa ideia surgiu, a Yoko ainda era uma jovem pimpolha. E nesse tempo a ideia vinha de muita solidão que ela tinha sentido por muito tempo. Mas depois que ficou velha e abirobada, certeza que ela queria só um monte de brinquedo pra ela usar. Mas então quais foram as raças que ainda conseguiram escapar da mão da Big Mom? Pra começar temos os gigantes, que a mulher tentou de todo jeito conseguir um. Ofereceu até a própria filha pra casar com um deles, mas não deu bom não. E depois ainda teve um que ela passou o ceró. A seguir temos a raça Fogo no Rabo, que era o povo do King. Essa daí foi onde a Big Mom se lascou. Porque gigante tinha muito ainda, e os bichos ainda eram meio fraquinhos. A maioria pelo menos. Mas a raça do King? Pra começar tudo já tinha ido pro saco. E o último que sobrou foi o próprio King. Que além de ser muito roubado por si só, ainda tinha um menino caído nas suas costas. Então azedou aí pra Big Mom conseguir fechar esse álbum de figurinhas. E a última raça que conseguiu foi a do Bartolomeu. Aquele mesmo que tinha uns poderes muito roubados. Que foi outra raça que complicou pra Big Mom.